Irei falar sim. Daniel, você é a Cassandra Kaki? E seja bem-vindo de volta e novamente pra mais um vídeo e esse que eu não queria fazer nada. Eu estou de férias e eu passei essa semana indo a vários hospitais, desde quando eu fiquei doente. Não sei se eu falei pra vocês, mas fiquei muito doente. E eu voltei e tô fazendo vários exames e aí vai. Então eu cheguei de férias agora, estou de férias agora, eu iria separar pra poder fazer um monte de planejamento, pra poder voltar com tudo aqui pro YouTube. Mas me deu aquela depressão pós-parto, pensando assim, pra quê? Pra quê o YouTube? Pra ficar igual aquelas pessoas, cheio de polêmica, cheio de situação, cheio de disse-me-disse, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo puxar não. Então, um puxando o tapete do outro, eu fiquei pensando, e agora? Gravo vídeo para o YouTube ou não gravo? Mas aí eu decidi gravar e disse, ah, eu vou bater um leve papo aqui, um desabafo junto aqui com vocês, pra contar porquê ou porquê não, ou porquê sim, ou talvez, porquê continuar e porquê não continuar gravando vídeo no YouTube. Sem roteiro nenhum aqui, eu tô olhando aqui porque tem tela aqui, tem uma tela aqui, tem uma tela ali, tem outra tela ali, tem outra tela ali, é muita tela. Foi muito investimento aqui no podcast, mas eu acabei não dando prosseguimento ao podcast e as coisas aqui que eu gastei aqui pra poder investir no podcast, mas tava faltando tempo. Eu tô trabalhando muito e tô sem tempo de falar nada. Mas vamos lá. Quando eu iniciei o canal do YouTube, 2009 não, antes de 2009 eu já tinha o canal. Eu acho que foi 2000 e... entre 2007 e entre 2008, eu acho que foi 2008, 2009, 2008, 2009 eu fiz o canal no YouTube. E eu postava muito material de trabalho, peça de teatro, esse tipo de coisa, porque eu não gostava muito de falar, eu não tinha coragem de falar. Então depois, 2018, acho, foi quando eu realmente botei a cara na tela. Eu não sabia que existia a questão do nicho. Todo mundo tinha um nicho, assim, que já era meio famoso, já tinha o seu nicho, né? Era maquiagem, era viagem, era alguma coisa. Então eu não tinha um nicho, mas eu não entendia que era vlog. Eu não acompanhava as outras pessoas, então eu não sabia exatamente o que era um nicho. Eu não acompanhava youtubers. Eu simplesmente vivia a minha vida, gravava e guardava para editar e não editava. Eu não sabia, por exemplo, que existia uma regra que era a constância que você tinha que estar postando os vídeos no YouTube para poder o YouTube ter um algoritmo para poder enviar mais seu conteúdo. Então para mim, tanto fazia se eu postasse um hoje e outro daqui a dois meses ou daqui a um ano. Então a minha postagem era mais ou menos assim. Então quando eu peguei pesado mesmo no YouTube para poder começar, eu achava que vídeo de dança ia engajar. Então eu achava que o vídeo de dança ia super dar certo. Só que a gente no vídeo de dança acabava colocando músicas de outras pessoas e dava direito autoral. Então não tinha como ter um crescimento no YouTube com um vídeo de dança. Então assim, ah, vamos fazer vídeo de viagem, vamos ver se isso vai engajar melhor. Então você já pegava um público, vamos dizer assim, ganhou alguns seguidores com vídeo de dança e daí você acabou soltando aqueles vídeos de dança para ir para vídeo de viagem. Então você ganha alguns seguidores que vão ali para o YouTube procurar viagens, mas você já perde aquele público que só queria saber de dança. E depois saiu daquele grupo, daquele vídeo de viagem e foi fazer vídeo de vlog. Então aquele grupo de viagem já saiu um pouco e começou a entrar o vídeo de vlog. E daí eu parti para fazer vídeo vlogs em bastidores de parques e diversões. E aí eu comecei a ganhar um público muito voltado a parques de diversões. que eram mais adolescentes, crianças, esse tipo de público. E não era o público exatamente que eu estava procurando. Mas também não sabia nem qual era o público que eu estava procurando. Então aqui o canal, ele é muito misto. E ultimamente eu ganhei muitos seguidores, muitos inscritos, por conta dos reacts que eu estava fazendo, dos antigos reacts que eu estava fazendo do Corrida das Blogueiras. Eu parei de fazer o react porque me disseram que era melhor eu parar de fazer esses reacts. E aí eu parei de fazer o react e abandonei o canal de vez. Só que aí eu comecei a contar coisas da minha vida que tinham acontecido. Então um público chegou que veio acompanhando, né? Veio acompanhando a situação toda. Só que hoje eu tenho outra vida. Hoje eu tenho uma vida... O trabalho é muito intenso. Então eu tenho que ter tempo para o trabalho e ter tempo para a vida. Eu não consigo trabalhar manhã e tarde. Quando chegar a noite eu ainda estou trabalhando, gravando vídeo aqui para o YouTube. Então fica bem complicado. Porque no outro dia eu já volto a trabalhar e eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que ter tudo direitinho já. Na realidade o planejamento a gente faz semanal. Mas eu tenho que... Eu tenho um planejamento do que eu vou fazer na semana. Certo? Mas eu preciso dar uma leve estudada sobre o que eu tenho que fazer no outro dia. Tenho que sempre estar estudando lá. Então esse tempo está faltando. Porque eu botei uma meta que toda noite que eu chegasse eu iria gravar vídeo. Eu iria ler o livro. Não um livro, né? Deixa eu buscar aqui. Recentemente que eu comprei. Que é do Chuck. Aí esse livro aqui é gigantesco. Tem muita coisa aqui para ler. Aqui fala mais da franquia, né? Do Chuck inteiro. Eu comprei esse novo aqui também, ó. Que é do Exorcista. Mas eu não tive tempo nenhum de ler. Eita, eu estava falando. Não sei nem se deu para ver. Eu comprei esse aqui do Exorcista. Mas eu não tive nenhum tempo para ler. Eu tinha iniciado a leitura desse aqui. E parei. Que é do Halloween. Eu estava lendo esse aqui também. Que é o bebê de Rosemary. Eu queria assistir o filme. Mas antes de assistir o filme eu precisava ler o livro. Para... Para... Na realidade para voltar as origens das leituras. Que eu já tinha deixado de ler há muito tempo. Por conta da vida corrida. Então eu não estou conseguindo ler. E eu não estou conseguindo... E outra meta que eu coloquei para a minha vida. É que eu ia assistir pelo menos um filme toda noite também. Porque eu tenho que ter o momento de assistir. De ter ideias novas. E na realidade essa parte de ter ideias novas já era outro rolê. Porque eu trabalhava também fazendo cenografia. Fazendo vídeo. E era uma coisa que eu queria abandonar de vez. Na vida. Era a parte artística. E focar exatamente no meu trabalho. Porque muita coisa... Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E eu sinto falta de ter uma rotina mais enxuta para viver a vida. Porque assim não dá tempo de nada. Você nem conhece ninguém novo. Você não vai para canto nenhum. Você não faz nada. E sempre que você vai para alguns lugares. Você vai sempre com as mesmas pessoas. Então você acaba que não conhece novas pessoas. Novos mundos. Novos ares. Até falando de novos mundos. Nem viajar eu estou conseguindo mais. Porque eu ainda não estou me concentrando. Para onde eu quero ir. E como eu vou. Porque antes eu ficava assim. Ah, eu vou com não sei quem. A gente vai para não sei para onde. E hoje eu me sinto muito mais livre para querer ir só. Posso ir só. Mas eu ainda não me programei. Eu fiz até uma loucura de comprar umas passagens aí. Mas depois eu conto para vocês. E talvez eu não conte. E eu decidi ir só. Mas aí é uma coisa mais para frente. Mas voltando. Voltando aqui. Depois de muita coisa que eu fiz. Que eu fiz no canal. Eu percebi que quando eu fiz o podcast. Inicialmente que eu iria falar de coisa aleatória. Mesmo tendo esse pontapé inicial. De ter montado o podcast. É porque eu não mostrei para vocês a montagem. Mas ficou bem bacana. Aqui o podcast. Tem carpete. Tem esse lado aqui azul. Mas do outro lado é vermelho. Fiz N coisas aqui. Investi bastante. Foi bem caro aqui o material do podcast. Inclusive. Mas está quebrado. Que eu já consegui desmantelar tudo aqui. Mas. Não sei se eu gravo aqui para vocês verem esse pedaço. Não. Porque isso não dá tempo nem de editar. Já são 7 horas da noite. E não vai dar tempo nem de editar. Mas eu vi que eu estava sem o que falar especificamente. E o público. Maior parte do público que hoje atualmente veio. É um público muito de São Paulo. Que foram. Que vieram acompanhar aquelas histórias que eu estava contando. Que eu sofri. Do que eu passei. Lá em São Paulo. E veio. Muita gente. Veio para cá. Mesmo depois de ter um vídeo ter surgido aí. Falando bem mal de mim assim. Falando umas possíveis verdades. Que na realidade nada foi verdade. Não nada. Mas teve coisas que foram verdade sim. Mas eu não vou entrar nesse meio de novo de falar exatamente sobre esse vídeo. Coisas relacionado a isso. Não quer dizer que eu não vá falar mais para frente de alguma coisa que me incomode. Irei falar sim. Me incomodar. Vou falar. Não adianta vir gente fake aqui. Mandar mensagem. Ameaça. Como muita gente vai e manda no direct também. Não adianta. Porque se me incomodar eu vou falar. E não adianta vir com ameacinha não. Atualmente eu comecei a falar. Fazer o que? Tem o outro canal lá da coleguinha. Da babá das blogueiras. E aí eu resolvi falar. Mais nessa linha. Fazer um apurado de coisas para comentar. Mas eu ainda não tive tempo de parar para fazer um bom roteiro. Daniel. Você é a Cassandra Kaki? Definitivamente não sou eu. Eu conheço? Conheço. Vou dizer quem é? Não vou. Não é sobre mim. Não é sobre minha história. Não é sobre nada sobre minha vida. Então eu não tenho por que vir aqui contar quem é a pessoa. Porque não me interessa. Deixa aqui sua opinião. Você acha que eu devo continuar com vídeos aqui no YouTube? A voz chega muda. A voz de locutor. E se você acha que eu devo continuar fazendo vídeo aqui para o YouTube? Coloque aqui nos comentários. Na realidade essa pergunta eu não deveria nem fazer. Porque não é vocês acham que eu devo. Tem que ser mais assim. Se eu acho que para mim hoje é válido eu continuar fazendo vídeo para o YouTube. Mas é porque o YouTube sempre foi um grande sonho. Eu sempre gostei. Sempre fui fã da plataforma do YouTube. Em 2019 tive uma oportunidade de ir a Paris. Quando eu cheguei lá não tinha a pandemia ainda. Eu cheguei lá em janeiro e a pandemia já estava acontecendo. Aconteceu em março aqui em Pernambuco no Brasil. Então lá eu ia visitar. O meu sonho era ter 10 mil inscritos no canal para poder visitar o YouTube Space. Que era o espaço famosíssimo, chiquérrimo do YouTube aqui no Brasil. Em todo o mundo. Então quando eu estava lá em Paris eu tinha completado 10 mil inscritos. Então eu queria visitar. E por conta de uma pessoa lá que não queria ir. Porque eu fiz tanta questão de ir que a outra pessoa disse que não queria ir. Se você quiser ir você vai e a gente se encontra depois. E eu com medo de me perder. Acabei não indo sozinho procurar onde era o YouTube lá em Paris. E continuei seguindo os amiguinhos lá que já tinham esquematizado como era o itinerário da gente lá. Então voltando para o Brasil teve a pandemia. Em seguida todos os Spaces. Todos o YouTube Space. Acabaram fechando. Inclusive o Corrida das Blogueiras 1. Que vocês acompanharam. Que muita gente aqui acompanha. Foi gravado no YouTube Space. Que é um local. É um projac com vários cenários. Com vários produtores. Com muita coisa. Era um lugar imenso. Maravilhoso. Que eu sempre tive vontade de conhecer. Acabei não conhecendo porque fecharam todos. Então esse sonho do YouTube. Da produção desse tipo de coisa. Estava ficando mais para trás. Daí quando eu fui para São Paulo. Eu fui com o intuito de produzir. De produzir um canal. Produzir uma pessoa. Fazer isso tudo. Só que acabou tendo divergências de algumas situações. Porque terceiros estavam colocando muito defeito no meu trabalho. Inclusive terceiros não comentavam no canal. E nem comentavam no Instagram da pessoa que eu estava produzindo. E hoje em dia. Se vocês conferirem. Vocês podem ver que esses terceiros comentam bastante agora. Porque eles conseguiram o que eles tanto queriam. Que era o afastamento. Mas voltando para mim. Sobre minha vida hoje aqui. Não é aquela vida de São Paulo. E dos influencers. Que você dorme e acorda. E só vai fazer stories. E só vai gravar vídeo. Eu não digo assim. Só vai fazer não. Porque é um baita trabalho também. Mas hoje aqui. Eu trabalho com outra. Outro rolê. Então assim. Não depende de mim só gravar. Então eu tenho outras demandas. Que manhã e tarde é bem pesado. Você chega exausto em casa. E quando você chega exausto. Você ainda tem que decidir o que você vai fazer. Você vai ler um livro. Você vai assistir um filme. Você vai jantar. Você vai tomar banho. Você vai planejar o outro dia. Você vai ir à academia. O que danado você vai fazer naquele seu tempo. Vamos supor assim. Eu chego em casa. Eu consigo chegar em casa. Exatamente. Se eu focar em chegar em casa. Eu chego em casa. Cinco horas em ponto. Da tarde. Então. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho cinco horas. O que é que eu faria. Do meu planejamento. Dessas cinco horas. Para eu poder viver. Não dá para viver uma vida. Dentro das cinco horas. Eu falo isso. Mas assim. Tem muita gente no mundo. No Brasil. Que trabalha do mesmo jeito que eu. E chega mais tarde ainda em casa. Então. Essas pessoas também não conseguem viver. Então. Não necessariamente. Vamos dizer assim. Todos os dias. Eu vou ler o livro. Todos os dias. Eu vou assistir o filme. Todos os dias. Eu vou à academia. Então. Alguma coisa. Eu tenho que planejar direito. Então. O gerenciamento da minha vida. Está meio bagunçado. Então. Eu não consigo. Organizar agora. As minhas férias começaram agora. Na sexta-feira. Hoje é que dia? Hoje é segunda? Sexta, sábado, domingo, segunda. Então. Esqueci o meu computador no trabalho. Na sexta-feira. Fiquei sem computador. Esse final de semana inteiro. Então. Eu voltei lá. Só para buscar meu computador. Para poder gravar vídeo para vocês hoje. Para poder. Mexer nas minhas coisas. Que eu tenho outras demandas para ser feita. Então. Eu preciso gerenciar primeiro isso. Para saber como eu vou continuar aqui no YouTube. Mas. Eu tenho um vídeo. Que eu acho que vai ser bacana. Que vocês vão gostar muito de ver esse vídeo. Que é relacionado a. O que eu vou soltar aqui para vocês. Em breve. Então. Eu posso dizer que esse. Não é o último vídeo do canal. Por isso que eu parei de gravar vlog. Porque todo canto que eu ia. Eu ia com a câmera na mão. E. Não é a realidade do lugar. Do. Da. Da cidade que eu moro. As pessoas não vivem de celular na mão. Dentro de shopping. Dentro de canto nenhum. E não é um conteúdo que eu queria gravar com vocês. Eu não quero mostrar o meu dia a dia. Eu não quero mostrar a minha casa. Eu não quero mostrar a minha vida para vocês. Eu acho que. Eu posso acrescentar algo. Fazendo comentários sobre. Programas de TV. Sobre. Situações. N. Situações. E afins. Mas não a minha vida. Eu acho que. Dá para separar melhor. Eu viver a minha vida em paz. E ter. A minha opinião. Com vocês aqui. Com vários vídeos. Que podem vir mais para frente. Eu ainda. Eu vou parar essa semana. Para ver. Qual o tipo de. De. De comentário. Qual o tipo. De programa. Que eu vou comentar aqui com vocês. Espero que vocês estejam aqui comigo. Por enquanto é isso. Então. Até amanhã.